Música Tudo pronto para o carnaval. A corte carnavalesca composta pela rainha, rei momo, rainha mirim, rei mominho e rainha gay do carnaval de cruzeiro foi escolhida em meio a muita festa e alegria. Nem mesmo a forte chuva apagou o brilho ou esfriou os ânimos. O governo municipal montou uma grande estrutura para receber os candidatos que a cada ano que passa vão se aperfeiçoando, ensaiando mais e se preparando muito para disputar o concurso. Problemas dos jurados que tiveram um grande desafio, já que eram ótimos candidatos. Sem dúvida, todos tiveram muito bem ensaiados, tiveram uma posição muito boa com as roupas, os trajes, a simpatia de todos. Então realmente foi muito difícil escolher. Foi vários critérios para escolha para cada candidato. Foi muito legal essa grande festa, essa prévia do carnaval, nem a chuva pode estragar esse clima gostoso. A população toda participando, a população toda participando dessa festa, fazendo realmente a festa, fazendo essa alegria. Isso é muito importante. A prefeita na cara está de parabéns por essa prévia escolhendo a corte do carnaval. A Praça 9 de Julho ficou repleta de fulhões que prestigiaram o evento. Muitos estavam lá não só como meros espectadores, mas também para torcer muito pelos concorrentes. Mas independente do motivo que levou a população para a rua, o que importou mesmo foi a festa, que acabou agradando a todos. Depois de muito glamour, festa, desenvoltura dos candidatos, a cada resultado, a alegria estampada no rosto dos vencedores. Muito bacana, gostei muito de ter recebido esse prêmio e espero que seja muita alegria para muitas pessoas, que todo mundo se curta, se divirta com responsabilidade e todo mundo se divirta. E a alegria não era somente por fazer parte da corte do carnaval 2012. Mas quem se saiu bem e venceu o concurso tem mais um motivo para comemorar, já que a prefeitura premiou os vencedores com 1.500 reais. Por isso a emoção e felicidade por vencer o concurso era grande. Nossa, foi uma emoção enorme, não tem como explicar o sentimento que eu sinto, porque eu venho participando, né? Eu dava minha ajuda, mas nunca respondia, mas Deus é fiel, eu confio nele, né? A todo momento, eu coloquei em primeiro lugar. Essa é a consequência do dia a dia, acredito que o ser humano conquista com bastante luta, né? Gente, venha curtir o carnaval de cruzeiro, venha prestigiar. A prefeitura está fazendo um ótimo evento, né? Acredito que dessa vez também foi muito bem organizado. O rei da festa, que recebeu a chave da cidade e estará no comando da folia, fez questão de chamar toda a população para prestigiar mais um carnaval na cidade. Eu pego para todas as pessoas, não fique em casa, não, venha prestigiar o carnaval no cruzeiro. Cruzeiro ficou tanto tempo sem carnaval, né? Hoje tem alguma coisa para a gente brincar. Pô, vai ter várias seguranças, vai estar bem seguro. Pode vir crianças, idosos, pai, mãe, filho, pode vir aqui um carnaval de família. Cruzeiro é um lugar muito bom para se divertir no carnaval. Todos venham para curtir comigo e com todos que estão aqui, de presente.